Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Na aula anterior, nós trabalhamos a ideia de número e um pouquinho do seu desenvolvimento histórico e passamos ali um pouco, superficialmente, para um conceito que é bastante importante, que é o de base numérica. E esse é o conceito que vai ser o fundamento da aula de hoje, o grande tema da aula de hoje, bases numéricas. Então, vamos lá? Bom, na outra aula nós comentamos um pouco que contar significa, de uma certa maneira, estabelecer uma relação biunívoca entre objetos a serem contados e alguma referência. Se a gente pegar essa figura, por exemplo, essas ovelhas, esses animais, como é que a gente pode contar? Nos dedos, por exemplo, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Temos seis animais. Fizemos essa relação e esse é o ato de contar, como a gente já explorou na última aula. Agora, o que acontece quando eu aumento demais a quantidade de objetos a serem contados? Posso contar nos dedos essa quantidade de ovelhas agora? Bom, poder pode, né? Agora, a chance de eu me perder, de eu contar o mesmo animal duas vezes, de eu esquecer um que está lá escondidinho atrás de outro, é muito grande. Então, conforme aumentam as quantidades a serem contadas, torna-se necessário eu aprimorar, não só as minhas estratégias de contagem, mas também de registro dessa contagem, né? E uma das maneiras, apesar de simples, mais eficientes de fazer isso, é agrupar. Então, eu posso, nesse caso das ovelhas, agrupar cinco em cinco. Por exemplo, pego cinco ovelhas, ponho aqui no meu cantinho, pego mais cinco, tiro do grupo, ponho aqui no meu canto, outras cinco, ponho aqui no meu canto, e aí eu posso contar o quê? Os grupos de cinco em cinco. Então, cinco com cinco, dez, mais cinco, quinze. Facilita a minha organização e o meu registro. Podemos contar de dez em dez, né? Que é o que nós estamos até mais habituados a fazer, né? E essa ideia de agrupamento, né? É que está justamente na origem da noção de base numérica, né? E isso vai dar origem também à construção do próprio sistema de numeração, né? A maneira como nós conceituamos o nosso sistema, como nós contamos, como nós operamos, né? Como a gente estabelece uma matemática em cima justamente desse sistema de numeração. A nossa base, ela é uma base decimal. Uma base dez significa que nós agrupamos de dez em dez, né? Muito provavelmente, como já pensamos na aula anterior, isso vem da contagem usando os dedos das mãos, né? Por isso que nós pensamos uma base dez. E podemos também conceituar a ideia de base numérica pensando na quantidade de símbolos, o conjunto de símbolos que nós utilizamos para representar qualquer número no nosso sistema de numeração. Então, se a gente pensar quais são os símbolos que nós precisamos para escrever qualquer número no sistema de numeração decimal. O zero, um, dois, três, até o nove. São dez símbolos que constituem o sistema de base dez, né? Então, a ideia de base numérica também pode ser interpretada nesse sentido, no conjunto de símbolos necessários para escrever um número qualquer no nosso sistema, né? E isso é importante, só é possível, e é interessante de pensar sobre isso, porque o nosso sistema é posicional, né? Isso significa que o valor de cada um desses símbolos, né? Ou algarismos, ele depende, na verdade, do valor da posição que esse símbolo, ele aparece na representação numérica, né? Então, por exemplo, o 46 e o 64. Nós utilizamos exatamente os mesmos símbolos, o 4 e o 6. Porém, 46 é diferente de 64, né? Por quê? O 46, ele é composto de quê? De quatro dezenas e seis unidades. 64, por outro lado, é seis dezenas e quatro unidades. Dito de outro modo, a gente pode escrever 46 como quatro vezes dez mais seis, ou seja, eu tenho quatro grupos de quê? De dez, agrupei de dez em dez, mais seis unidades que eu não agrupei. 64 é a mesma coisa, eu tenho seis grupos de dez e sobram quatro unidades. Vamos pensar um exemplo um pouquinho maior, né? Um número um pouco maior, um pouco mais difícil, umas aspas bem grandes, né? 73.402. Eu posso decompor esse número de que maneira? Eu quero pensar sempre em agrupamentos de dez ou potências de dez. Então, eu posso pensar 73.000 como sete grupos de dez mil, 70.000, mais três grupos de três mil, mais quatro grupos de cem, não tenho dezenas. Então, são zero grupos de dez e duas unidades. E eu posso escrever isso também como potência, como eu já salientei anteriormente. Dez mil são quatro zeros, né? Então, são sete vezes dez elevado à quarta potência. Mais três vezes mil, dez ao cubo, mais quatro vezes cem, que é quatro vezes dez ao quadrado. Zero vezes dez, dez à primeira. E o dois, duas unidades, já que estamos escrevendo tudo em forma de potência, podemos escrever também como uma potência. Dez elevado a zero é sempre um. Então, podemos escrever dois como duas vezes dez elevado à primeira potência, a um. Bom, a gente opera, na verdade, desde criança, a gente já nasce aqui numa sociedade, num povo que trabalha bem com base decimal. Então, desde criança, na escola, ou até antes, quando você está em casa, a gente está acostumado a ver números, fazer pequenas operações, e a escola, a gente vai aprendendo sempre trabalhando com base dez. Então, a gente tem mais habilidade de trabalhar com a base dez. Então, esse tipo de decomposição, para a gente, é mais ou menos fácil de fazer, é natural de fazer. Mas nessa aula, nós vamos pensar também como trabalhar outras bases. Base dois, base doze, base cinco, que já não é algo tão natural para a gente. Então, nós vamos agora dar uma olhada em como decompor esse número 73.402 numa outra estratégia, e é uma estratégia que vai ser interessante, vai ser importante quando a gente trabalhar com as outras bases. Essa estratégia é das divisões sucessivas, que na prática, na prática, é o que nós já fizemos, que é agrupar de dez em dez. Como é que eu, se eu penso que eu vou agrupar de dez em dez, significa que eu estou separando em grupos de dez, ou dividindo em grupos de dez. Então, por isso que nós vamos fazer divisões sucessivas. Então, vamos olhar como é que isso funciona. Vamos pegar 73.402, que nós temos aqui, e dividir em dez, ou seja, vou agrupar 73.402 unidades em grupinhos de dez. Isso vai nos dar 7.340, certo? Grupos de dez, e vai sobrar como o resto dois, que nós temos aqui. Dois o quê? Duas unidades, e 7.340 o quê? Grupinhos de dez. Agora, nós vamos pegar esses grupos de dez e agrupar novamente de dez em dez. Então, eu fazendo essa conta, dividindo por dez, vai ter 734 grupos. Agora, se eu tinha dez, agrupei de dez em dez, eu tenho grupos de cem. Então, eu tenho 734 grupos de cem, e não teve nenhum resto, não sobrou nenhum grupinho, ficou zero. Vamos pegar os 734, novamente, divide por dez. Eu vou obter 73 grupos, e vai sobrar quatro. E eu vou dividindo, 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 principalmente as divisões sucessivas. Dividir 73 por dez, dá sete, e restam três. E, por fim, eu vou dividir 7 por dez. Ou seja, eu quero agrupar 7 em grupinhos de dez. Eu posso? Na verdade, eu não consigo, porque o 7 é menor do que o 10. Então, significa que eu vou ter zero grupos de dez, e vão sobrar justamente quem? O 7. E isso é interessante, porque se a gente lê, nesse sentido, esses restos, está vendo? Que número que a gente aparece aqui? 73.402, que é o nosso número original, que a gente começou a decompor. E o que isso significa? Significa que, dependendo dos meus agrupamentos, esse 7 aqui, ele representa o quê? 70.000. O 3 que sobrou aqui, 3 vezes 10³. 73.000 eu tenho aqui. O 4 seria 4 vezes 100. 73.400. E, finalmente, chega até o 2. Então, eu consigo decompor esse meu número, dividindo, por exemplo, por 10 em 10. E o que é interessante? Além de verificar esse fato, como as divisões chegam a esse ponto, pensar quais são os restos possíveis de uma divisão. Qual é o maior resto possível quando eu divido por 10? 0, 1, 2, 3, até o 9. Porque se eu tiver resto 10, ele pode continuar sendo dividido. Então, o maior resto que eu tenho é 9. Então, eu posso ter resto do 0 até o 9, que são o quê? São os símbolos que compõem o nosso sistema de numeração decimal. A base decimal está aqui. Ela aparece aqui, os símbolos aparecem como restos. Então, vamos usar um pouquinho dessa ideia para pensar bases diferentes. Por exemplo, a base 2 ou base binária. É uma base que é popular, muitas vezes a gente conhece, que vem muito da ideia de informática, de computação, mas não necessariamente a gente sabe como trabalhar com ela, o que significa isso. Vamos explorar só um pouquinho dessa ideia. Então, vamos pegar o número 23, que está escrito em base 10, e vamos transformar para a base binária. O que significa isso? Que eu quero fazer agrupamentos de 2 em 2. E para fazer isso, nós vamos usar o método, essa estratégia das divisões sucessivas por 2. Então, vamos lá, se eu pegar 23 e dividir por 2, eu vou ter 11 grupinhos de 2, de 2 unidades, e vai sobrar o quê? Uma unidade que eu não consegui agrupar. Se eu dividir esses 11 grupos de novo por 2, eu reagrupei os 11 grupinhos de 2 em 2, eu vou ter grupos de quê? De 4 agora. Então, eu tenho 5 grupos e teve um grupo que sobrou. Se eu dividir novamente por 2, eu reagrupo em mais 2, e tenho o resto 1 que não conseguiu ser agrupado. Ele sobrou. 2 dividido por 2 vai dar um grupo, um novo grupo, e não sobra ninguém. Usei todos esses grupos. Por fim, o 1 consegue dividir por 2? Nesse caso, novamente não, a gente não vai continuar dividindo. Então, eu tenho 0 novos agrupamentos e restou 1. Então, de novo, quais os restos possíveis de uma divisão por 2? Ou é 0 ou é 1. Então, os símbolos que vão aparecer na representação binária na base 2 é o quê? Só pode ser 0, só pode ser 1. Como é que a gente vai escrever? Lembra que a gente começava na base 10 a escrever o número a partir daqui, né? A partir desse último resultado, nós vamos fazer a mesma coisa para qualquer base que a gente for trabalhar usando esse método. Como é que eu escrevo esse número em base 2? 1, 0, 1, 1, 1. A gente começa a partir desse último resto da divisão. E para diferenciar, nós vamos escrever dessa maneira, com essa anotação, com o índice 2 ali embaixo. Ele pode ser escrito também entre parênteses. Às vezes é até bom para organizar. Então, a gente escreve entre parênteses e o índice 2. Base 10, podemos também escrever, como a gente aparece aqui, com o índice 10. No dia a dia, nós não fazemos isso, porque nós estamos naturalmente trabalhando com base 10. Mas aqui, nessa aula, nesse contexto, como a gente vai trabalhar com bases um pouco diferentes, nós vamos escrever também essa anotação para dizer que estamos mexendo aqui com a base 10. Então, eu posso escrever no final isso aqui. 23 em base 10 representa, é igual a 1, 0, 1, 1, 1 em base 2. Agora, pensar uma base que é um pouquinho diferente, que também é muito importante quando a gente pensa em computação, informática, que é a base hexadecimal, base 16. Antes, só vamos pensar. Se eu vou agrupar de 16 em 16, quais são os restos possíveis de uma divisão por 16? 0, 1, 2, 3, até o 15. Guarda essa ideia, porque isso aí vai ser importante para o final. Vamos fazer nossas divisões sucessivas. Se eu quero agrupar de 16 em 16, dividir por 16. Então, 246 divide por 16, vai dar 15, 15 grupos de 16 e vai sobrar 6 unidades. Vamos dividir de novo 15 por 16? 15 é menor que 16. Então, eu não consigo agrupar. Eu faço zero agrupamentos e sobram os mesmos 15. Como é que eu escrevo isso? Como é que eu escrevo esse número? Bom, a gente começa escrevendo os restos, da última divisão até a primeira. Primeiro resto é 15, 6. Eu poderia escrever 1, 5, 6 na base 16? Aí é que é o problema que não. Por quê? Porque a gente precisa de um símbolo para cada posição. E o 15, eles são dois símbolos, é o 1 e o 5. A solução para isso, na verdade, foi bastante simples. E ela serve para qualquer base que é maior do que a base 10. Ou seja, os restos vão ser maiores do que 10, ou maiores que 10. E são números que são formados por dois símbolos ou mais. Então, a solução qual que é? Vamos chamar de outra coisa. Vamos chamar de letra, por exemplo. Então, sempre que aparecer 10 no resto, a gente optou por chamar isso de A. Depois, 11 por B, 12 por C, 13, E e assim por diante. Se eu tivesse uma base maior, a gente vai seguindo o alfabeto. Então, é isso. É uma solução que é simples, mas que resolve o nosso problema e é muito utilizada. Qual que foi o resto que apareceu? Não foi 15? Por essa tabelinha aqui, 15 corresponde a quê? A F. Então, nós vamos substituir 15 por quê? Por F, maiúsculo. E, então, 246 decimal na base 10, ele é igual ao quê? A F6 na base 16 ou hexadecimal. E são bases que são muito importantes no desenvolvimento da própria informática. Então, rapidamente, como é que a base binária e a hexadecimal fazem parte dessa construção da informática? Se a gente pensar num circuito, que vai estar ali num computador, num aparato eletrônico, a gente pode pensar como duas chaves. Essa chavinha pode estar aberta, ou seja, não passa corrente elétrica, ou ela pode estar fechada e passa corrente elétrica. Esse passar ou não passar corrente elétrica é que vai criar as informações necessárias para o funcionamento do nosso computador, por exemplo. Então, a gente convencionou chamar 0, a chave está aberta, menos 1, a chave que está fechada. O que que é? Significa que a minha informação no computador vai ser composta de quê? 0, 1, 0, 1, 0, 1, que é como a gente escreve um número na base binária. E é aí que a base binária entra como algo importante no desenvolvimento da computação. Então, por exemplo, um número aqui que eu escrevi em base binária 1, 0, 0, 1, 1, cada dígito corresponde a um bit, cada 8 bits correspondem a um byte, e hoje a gente trabalha com terabytes e aí vai assim por diante. Mas a origem está aqui. Se a gente pensar a base hexadecimal, ela conversa muito bem com a base binária, porque hexadecimal, 16. 16 tem o quê? Tem uma relação ali com 2. 2 elevado à quarta, nós temos 16. Então, há uma relação direta entre essas duas bases. Então, escrevendo como exemplo o número 183 em base decimal, nós temos essa representação em base binária e essa B7 como uma representação em base hexadecimal. Só como um exemplo. Agora, nós fizemos o quê? Partimos de uma base decimal, levamos para uma base qualquer. Como é que eu faço para fazer o caminho inverso? Se eu tiver uma base binária, eu quero levar para a base decimal, por exemplo. A gente já, de uma certa maneira, fez isso. Se eu vim dividindo para chegar nessa base qualquer, se eu começar a multiplicar usando as minhas potências dessa base, eu volto para a base decimal. Então, por exemplo, esse número que nós usamos de exemplo, 1, 0, 1, 1, 1, na base binária. Esse dígito que está o mais à direita aqui, ele vai corresponder à base, nesse caso é 2, elevado a 0. Então, eu tenho o 1, nessa posição, ele é 1 vezes 2 elevado a 0. Passo para o próximo aqui. Esse aqui é o 1 vezes 2 elevado a 1, e assim por diante. O 1 vezes 2 elevado ao quadrado, 0, nesse caso, vezes 2 elevado ao cubo, e 1 vezes 2 elevado à quarta. Fazendo esse cálculo todo, nós chegamos em 23. Ou seja, esse número aqui, em base binária, corresponde a quê? A 23 em base decimal. Só alguns outros exemplos para ir pensando. Como é que a gente faz? Tenho da binária e quero levar para decimal. Então, primeiro, o algarismo mais aqui à direita, o dígito mais à direita, ele vai ser elevado, ele vezes uma potência elevada a 0. Então, eu tenho 0 vezes 2 elevado a 0. Vou para o próximo, 0 de novo, vezes 2 elevado à primeira. Vou para o próximo, 1 vezes 2 elevado ao quadrado. Próximo, é 0 de novo. Então, eu tenho 0 vezes 2 elevado ao cubo, e chega, por fim, 1 vezes 2 elevado à quarta. E isso vai infinitamente. 1 vezes 2 elevado à décima, 0 vezes 2 elevado à décima quinta. Depende do tamanho ali, da quantidade de dígitos que vai ter esse seu número. Se fosse na base 5, por exemplo, nós vamos agora utilizar potências de 5. Então, 4 vezes 5 elevado a 0. Próximo número é o 1. 1 vezes 5 elevado à primeira. 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Realizando esse cálculo todo. 59 na base 10. E aqui, que a gente tem uma base 12. Vamos ter que lembrar. Se a base é 12, os meus restos lá atrás são maiores do que 9. Então, pode ser resto 10 e pode ser resto 11. Esses daí, a gente precisa substituir por letras. 10 vai significar A. A gente pode voltar lá naquela nossa tabelinha. E 11 significa B. Ou seja, esse B aqui tem o valor de quê? De 11. Então, quando a gente for fazer o cálculo, nós vamos substituir B por 11. Então, vamos lá. Vai dar 2 vezes 10 a 0. Vamos para o próximo. Que é B. Já falamos que ele é 11. Então, é 11 vezes 12 elevado à primeira. E o 4 vezes 12 elevado ao quadrado. E agora, é uma pergunta final, só para a gente fechar essa conversa sobre bases. Eu aprendi. Sai da decimal, chega na binária, na qualquer outra base, utilizando o quê? Divisões sucessivas. Estou numa base qualquer. Quero chegar na 10. O que eu faço? Trabalho com as potências até chegar na 10. E se eu tiver uma base que não é 10, eu quero levar para outra base que não é 10? Bom, é possível sim fazer essa conversão direta. No texto, lá no aprofundando o tema, é discutido sobre isso. Mas aqui nós vamos usar a base 10, que é a base que é confortável para a gente trabalhar como um ponto intermediário. Então, a gente sai de uma base, chega na 10, sai da 10, vai para outra base. Então, por exemplo, esse número aqui em base 3. 11, 1, 1, né? 0, 2, 0 na base 3. Quero levar para 11. Primeira coisa, vamos levar ele para a base 10? Como que eu faço? Levo com potências de 3, porque eu estou na base 3. Então, realizando essa conta, o 0 vezes 3 elevado a 0, 2 vezes 3 elevado a 1, e assim por diante, até a gente chegar em 1 vezes 3 elevado a 4, vai chegar em 114 na base 10. Agora eu tenho algo na base decimal, que é confortável, vamos fazer a divisão sucessiva para chegar na base que a gente gostaria, que é a 11. Realizando as divisões sucessivas, nós temos esses restos, o 4 e o 10. De novo, 10 a gente não pode usar, são dois símbolos, precisamos substituir por algo. E aí, utilizando aquela relação com letras e números que nós fizemos lá atrás, 10 pode ser substituído por quê? Por A. Então, o meu número vai ser A4. Então, 11, 0, 2, 0 na base 3 é igual a 114 na base 10, que é igual a A4 na base 11. E é isso, nós encerramos essa aula por aqui, espero que tenham gostado. E é isso aí. A4 na base 3 A CIDADE NO BRASIL